E aí pessoal, aqui é o NerdDB, trazendo o último episódio da série de Alice in Madness Returns, cara. Cara, eu vou confessar pra vocês que eu nem sabia que já ia ser o último, né. Aí eu... peraí, cara, eu já fiz uns três vídeos do último... do último capítulo. E pelo começo do jogo eu disse que ia ser um capítulo um pouco curto, se eu não me engano, né, eu nem lembro mais. Enfim, né. Aí eu fui dar uma olhadinha no YouTube e, cara, falta mais ou menos uns 40, 45 minutos pra acabar o jogo. Talvez demore um pouco mais porque eu tô enrolando aqui no começo, né, não tô no jogo definitivamente. Então, cara, vamos pro último episódio. Eu queria começar um episódio um pouco diferente. Eu queria mostrar primeiro todas as roupas agora com uma qualidade boa, né, digamos assim. Então vamos ver aqui, ó. Essa aqui é a primeira roupa, eu vou mostrar primeiro os olhos. Ó, o olho da Alice normal, verde, verde, verde. Aí esse aqui que é o do inseto, o olho dela fica preto que nem um olho de inseto. A roupa do gato fica amarelo com... eita, parecendo da Milena, endiabrado. Aí aqui fica um pouco mais claro, parecendo um azul. Aí esse aqui fica branco, que é do modo histeria. Esse aqui fica roxo. E esse aqui, cara, olha, ficam umas engrenagens rodando. Que da hora. Aí aqui é normal mesmo. Agora vamos mostrar a roupa. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a... É? A quinta? E a sexta? É, tá certo. Que é do modo história. Vou mostrar agora mais detalhadamente. E por que são seis, cara? Se não são só cinco capítulos? Sim, cara. Mas só que tem um capítulo que tem... Aliás, na verdade... Era pra ter sete, se eu não me engano. Porque tem dois capítulos que tem duas roupas. Que é o primeiro, que tem essa azul. E essa preta. Aí esse segundo capítulo. Esse aqui é do quarto, né? Enfim, vocês já viram aí. Agora as roupas especiais. A roupa do gato, com o rabinho. Se bem que o rabinho sai no meio das costas, né? Ao invés de ser mais embaixo. Mas beleza. A do xadrez. A de carne, modo histeria. Lady Gaga. A do coelho. Tem umas patinhas aí nas costas. A do chapeleiro, que tem um braço mecânico. E acabou. Bom, pessoal. E pra esse vídeo, eu vou escolher essa roupa aqui. Porque como vocês já sabem, ou não lembram, né? Talvez. Ela... Ela perde dentes ao invés de vida. Isso é bem útil, porque eu já tenho mais de 10 mil dentes. E como esse é o último vídeo, eu não queria dar um spoiler assim, né? Mas... Isso nem é considerado spoiler. Vai ter um chefão. Quem não sabia, né? E vocês vão descobrir quem é o verdadeiro vilão do jogo. Ixi, agora que eu vi, eu tenho mais de 11 mil dentes, na verdade. Deixa eu ver aqui. Como é que vê? Não sei como é que vê. Acho que start. É... Tem 11.152. Annihilate o que tenta destruir você. Bom, pessoal. E no final do vídeo, eu vou fazer... Eita. Quase que eu caio. Quase que eu levo a primeira queda do vídeo, né? Claro, não pode faltar. Eu ainda vou cair. Não se preocupem. E até esqueci o que eu estava falando, pra variar. Tipo assim, eu parei de falar das coisas por meio segundo. Eu já esqueci. Ah, sim. No final do vídeo, eu vou... Fazer um breve resumo do jogo completo, né? Eita. Cara, isso é uma coisa que não pode faltar no meu vídeo. Uma queda. Eu vou fazer um breve resumo do jogo, no geral. Até porque esse finalzinho aqui, esse último capítulo, ficou sem legendas em português, né? Porque, como eu disse, o jogo em si não tem legendas nativas em português. Ó, queda de frame. Ainda porque eu diminui o PixX. E na verdade não é PixX. Oh! Na verdade não é PixX. É PixX. Mas eu falo... Pois é, né? Sai, sai, sai. Ainda estou apertando o botão errado, cara. Sai, cara. Qual é? Ah, ainda caí. Não. Fica aparecendo essas minhoquinhas. Alice fica mirando nelas. Mira no cara, Alice. Vai. Se bem que tinha mais duas roupas boas pra esse último episódio, que seria a do xadrez, né? Que dá o dobro de dano. Vocês já viram bastante ela. E também a do modo histeria infinita. Que aí eu praticamente não perderia vida só ficando no modo histeria direto. Porque no modo histeria a gente não perde vida. Pessoal, deu uma largadinha básica, mas nada comparado aos outros episódios. Aos outros episódios não, né? Só o primeiro do quinto capítulo, que foi depois que eu ativei o PixX. Bom, e espero não demorar muito, né? Nesse episódio, até porque ele vai ser um pouco longo. Então, se eu ficar me perdendo no mapa direto, vai atrapalhar barra... Ah, qual é, velho? Tava longe. Vai ficar atrapalhando barra assustante. Onde é que eu voltei? Ih, travada. Mas de boa, foi menos de um segundo. Não é tão drástico assim. Nossa, quase que eu morro agora. Quase que eu me faleço. Vai mais rápido. Ai. Bom, cara. E as novas séries... Oxe, olha o que é que eu tô vendo ali. Coisa feia. Novas séries já vão chegar. Eu pretendo, né? Não prometo. Eu juro que eu quero muito fazer isso, mas... Não sei se vai dar certo. Que é trazer... É... Séries... Sete séries, cara. Sete séries simultâneas. Uma série por dia. Um episódio de uma série por dia. Claro, vai ser o... Ih, desculpem, né? Os vizinhos. Vizinhos. Ah, vizinhos. É... Cara, vai ser muito da hora se eu conseguir fazer isso, mas... Também não prometo nada, porque... Até porque é um pouco difícil, cara. Muito difícil. Pelo menos pra mim. E claro... Jogos... Assim... Que não são jogos lineares com histórias. Agora sim eu tenho motivo pra pegar dente. Eu tô perdendo vida, né? Tô perdendo dente, aliás. Ao invés de vida. E vídeos que não tem história, assim. Por exemplo, o jogo multiplayer. Também irão... Nossa senhora, isso aqui tá... Tá... Essa aqui tava braba, hein? Por exemplo, eu tô... O Manuel, quem lembra dele aí de tempo de PB? Nós estamos planejando... Jogar um jogo aí... É... Survive Online. É... É bastante legal. Eu vou trazer alguns vídeos aí. Vamos ver como é que vai ficar. Tá errando aí, parceiro? Ai, só falar. E morrer. Bom, aqui bastante... Oxe, ainda tem mais um. Ai, ai, ai. Como é que sobe ali? Ai, ai. Bom, e também com inimigo, eu também não posso perder muito tempo, né? Porque... A maior parte do tempo... Do episódio fica com esses caras. E eu tenho que fazer o máximo pra matar logo. Se a mira aqui ajudasse, né? Não, pessoal, eu vou ter que subir porque ele não tá dando certo, não. Ele não tá morrendo, não. Não tá nem pegando nele os tiros, na verdade. Agora sim. Ai, errei o tempo. Caraca, velho. Esse aqui tá... Tá chato, hein? O que eu falar? Que isso aqui nem... Morre, infeliz. Ó, o meu vídeo tá demorando. Ah, vou lá. Ah, se bem que tinha que vir pra cá de qualquer jeito. Morre logo aí, infeliz. Me atrapalha, não. Ó, chata. É de 5 minutos contigo. Tá bom. Não vamos exagerar também, né? Eu meio que deixei o celular ligado, com a tela ligada, né? E o meu celular fica meia hora com a tela ligada, se eu não desligar ele sozinho. E ele tava gastando bateria que já tá no final. Desculpem, eu não vi o que foi que aconteceu, né? Eu tava olhando pro celular. Então eu vou ter que procurar aqui um pouquinho. O que foi que aconteceu, cara? Ah, acho que foi aquela escada ali. Vamos só pegar esses dente aqui. Que agora é importante. Abri essa escada aqui, vamos ver. Ó, Alice, ajuda aí. Ajuda aí, Alice. Qual é? É. Mais um momento Guitar Hero. Essa parte aqui é bem chata, é bem fácil errar. Porque o jogo é um pouco impreciso. I'm ready. Se bem que com 60 FPS, eu creio que seja... Não, parece que tá 30. Então, faz nem diferença. Desculpei um silêncio, é a concentração. Desculpei os vizinhos, são os vizinhos. Beleza, foi de primeira. Também, obrigado. Aplausos para mim. Tem um caminho secreto ali, ó, pessoal. Já mostrei pra vocês, então quem quiser ir, pode ir. Minha vida não aumenta mais mesmo, então eu só vou perder tempo. E o vídeo tem que ser curto. Então vamos lá. Porco, 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 porco. Se eu não me engano, o porco tá bem aqui, quer ver? Não, não tá. Bom, pessoal, eu tenho um porco aqui perto. Quem quiser procurar, procura aí. Porque vocês sabem, né? Acabei de falar. E vou repetir. O tempo aqui é curto. Eu vou correr. Eu bem que poderia fazer em dois vídeos, sei lá, de 25 minutos. Mas, sei lá, me deu vontade de fazer só em um mesmo. Por vários motivos que eu não lembro agora. Obrigado, hein. Obrigado por atrapalhar. Oxa. Não, cara. Vai logo. Como é que pula aqui? Essa parte aqui é bem chata, cara. Tem umas coisas no jogo que é da hora de fazer uma vezinha pra ver uma coisa diferenciada, né? Mas depois de um tempo, cara, enche o saco, cara. De moral. Olha isso, mano. Vai logo antes que eu perca a paciência. Como é que eu vou chegar ali em cima, cara? Ah, é sério que eu vou ter que voltar lá do começo pra fazer certo? Tá de brincadeira comigo, né? Pra quem não entendeu, pessoal, eu tenho que pular daqui direto pro outro. Aí, não deu certo. Vou ter que voltar já. Aê, obrigado. Ah, véi, brincou. Ah, mano, brincou, véi. Pessoal, vou cortar porque senão vai demorar muito, viu, já. É, deu certo uma vez depois que eu tentei, mas mesmo assim eu fiz o corte pra garantir. Vizinhos, ai, vizinhos. Ai, mais disso aqui. Qual é, mano? O que é que os produtores desse jogo têm, hein, mano? Faz um jogo tão bom, mas meio que estraga. Chega a estragar, né, claro, o jogo. Longe disso, mas faz uns troços desses. Desculpa, afungada. Hum! Não, não, cara, não. Pessoal, quer saber? Eu vou cortar até... Eu vou ficar fazendo cortes direto enquanto eu não passar. Vai aparecer que eu fiz tudo de primeira, mas eu não fiz, tá? Então, fiquem avisados. Tá, 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 tá. Bom, espero não ter mais nenhum imprevisto, assim, né? É uma chateação. Então... Quer saber, eu vou pular direto. Droga! Foi chato, mano, esse jogo. Vai, 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 vai! Que pariu! Bom, pessoal, é isso. Essa parte aqui é só paciência. Muita paciência. Amém. Só não vem dizer que tem mais. Não fecho o jogo aí agora. Não, eu tava brincando, viu, pessoal? Não vou fechar o jogo, não. Infelizmente, né? Eu não posso. Porque senão eu tinha fechado. Se eu estivesse jogando sem gravar. Isso, não dá uma travada de leves. Vou pular direto. Eu fico me perguntando, cara. Pra quê, cara? Fazer isso? Pra quê? Só pro jogo ter mais horas, assim, né? Mais tempo que o pessoal fica jogando. Só pode, mano. Porque... O que é que muda isso aqui na história? No desenvolver do jogo? O que é que muda? O que é que muda? O que é que muda? Tá. Convenhamos. Tô pegando bastante dente. Mas... Tipo... Tá, né? Ah... Não faz isso, não. Deixa eu vir aqui pela borda. A velocidade. Aí. Agora sim acabou, de fato. Ai, ai. Enfim. Aí eu fico me perguntando. Vale mesmo a pena. Isso aqui tudo só por dente. Convenhamos que eu praticamente não recuso o dente. Mas... Tudo isso. Ah! Já vi um atalho ali na frente. Caraca. Pressão minha eu perdi. Nove dentes. Só nessa coisinha. A minha rápida Alice, por favor. Já perdi muito tempo. Tá bem. Tô lá, cara. Tá se defendendo ela. Não vai, cara. Vai no... Martelo mesmo. Ah! Tô. 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 Parece ser uma boa combinação a sequência do chá com o martelo, só que eu tenho que acertar o tempo. Aí, eita, você quer cair. Oh, caramba. Deixa eu ver se o chá acerta as duas ao mesmo tempo. Aparentemente, não. Caramba. Uma bitch ali. Esqueci o nome dela. Uma, não, né? Tem três. Sai fora. Acabou. Demorou um pouco mais do que eu esperava, mas menos do que eu devia. Se é que me entendem. Só não vê que o negócio de puzzle aqui de novo, por favor, porque eu não tenho tempo pra isso, não. Pronto, ali tá a porta dos infernos. Se não me engano, vai ter mais uma coitinha e depois vai o chefão. Vamos ver. Eu tinha um papel na minha família, mas eu não começou o fogo. Centaura. Centaura não vive em Oxford, mas um certo médico fez. Eu o vi. Eu o vi. Eu o vi. Um professor de preenso. E agora eu o lembro. E agora eu o lembro. Essa chá belongs to Lizzy's room. Bom pessoal, essa parte aqui, como era bastante importante da história, eu peguei a legenda em português mesmo e editei. Eu disse que não estava conseguindo editar a legenda, só que eu peguei um vídeo que já estava legendado em português e botei por cima do meu. Só a legenda, porque o resto era do meu mesmo. Até porque o vídeo que eu peguei tem facecam e ia aparecer o cara, né, que o cara que fez e gravou o vídeo. Mas, claro, vou deixar o link do vídeo dele na descrição. Mesmo que ele diz, como uma hora que estourada com o tempo com a comida, a vida de uma vida esposa, que ainda não se torna. Não importa o jogo. Se for, entre aspas, mundo aberto, assim, tu sempre olha atrás, cara. Sempre deve ter alguma coisa. Tá aberto? O que é que eu tô falando? Sei lá, esse jogo, tipo assim, vocês me entenderam. Cara, não sei se é impressão minha, mas eu acho que eu tô recebendo mais dentes do que o normal. Só porque eu tô com uma roupa... ou, dente não. Mais rosa. Só porque eu tô com uma roupa que não gasta vida. Não tem mais ainda. Cadê o outro? Vai, 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 vai. Sem tempo. Vai, vai, vai. Já tá com mais de 20 minutos o vídeo. Quer dizer, mais de 20 minutos sem cortes, né? Não sei com cortes. Eu creio aí que tá com uns dezoito, sei lá. Ai! Bonecos. Aonde? Acho que é pra lá. Vamos lá. Ó, pessoal, ali tem um caminho secreto. Mas eu não vou lá. Tô sem tempo. E desculpa aí se a minha voz estiver um pouco estranha. Eu tô só um pouquinho rouco. Nada... Eu quebro o bicho, mas não pego os dentes. Bonito. Eu não sei se na coisa você me disse, né, quem era o chefão, até porque pra mim tá em inglês. Mas... não sei, né? Ô, câmera bugada! Aê! Am I not the most wretched and selfish of Fortune's fools? Oblivious. I live in a training ground for prostitutes. My mentor is an abuser and purveyor. I've been complicit with my sister's murderer and the killer of my family as he corrupted my mind. I sought relief from my pain and you turn me away from the truth. You are almost there. Almost free from what you fear. You could have been cured. You could have forgotten. Abandon the memory of my family. They are dead. And you should be too. You misbegotten abomination. Murderer. You blood-sucking parasite. The damage you've done to children. The abuse. I provide a service. In the great and awful metropolis, appetites of all sorts must be gratified. My family. My mind. The infernal train. The train is your invention. Your defense. I merely set its schedule and itinerary. The train is coming with its shiny cars. With comfy seats and wheels of stars. So hush, my little ones, have no fear. The man in the moon is the engine here. I'll stop that train. If it's the last thing I do. As you wish. It will be. Grandes revelations aí nessa última cena, hein? Caraca, hein? Que ele não esperava por essa aí? And where your body is, your mind will follow. Perhaps it's already there. O que tá aí? O chefão do jogo. Quem diria, hein? Eu não lembro exatamente o que ele é, mas se eu não me engano é psicólogo. Acho que é psicólogo da Alice. A gente voltou aqui pra vida real. Acordamos aqui, né? Pra lá, tem alguma coisa. Que é isso aqui, cara? Eu, hein? Os caras não querem que a gente vá pra lá e bota a desculpa de pedras voando. É, esse aqui é o verdadeiro, verdadeiro... Espera aí. O famoso verdadeiro trem. A desculpa de pedigree. O trabalho está feito. Com a roupa azul, com todo bugado. Adoro Bugs, quando... Já disse, né? Quando não prejudica a gente. Toma valor, Bugs. Hata, eu tenho que parar esse trem infernal e a força que o conduz. Tudo é um pedaço, não é, senhora Hammerhead? Primeiro foi a sua procura, reforçada com medo e memórias fragmentadas. Agora é o trem. Nunca tempo para o tê. Seu céreiro na hora, nós estamos percadados. Agora estamos todos os malos aqui, e é uma boa razão para ir para a terra na teapot, mas não para esquecer o que a sua sensação é só. Não esquecer é apenas esquecer, excepto quando não é. Aí eles chamam algo de outra coisa. Eu gostaria de esquecer o que você fez. Eu tento, mas não consigo. Você me usou e me aborçou, mas você não vai destruir me. Não, o descanso é feito. O antigo Alice e o herão de Wanderlând retreat são desmolos. Você não pode nem reconhecer o que aconteceu, e você é poderosa para mudar ou mudar contra mim. Eu tenho certeza de que. Come a receber seu punição, então? Eu sei que estou desculpado de algo, mas... ...punimento nunca suiça as vítimas do crime. Abuso é um crime forte a visita de todos os jovens. E você está certo. Abusos são insustentemente puniados por o descanso que eles fazem. Os que assistem abuso, sem procurar retribuição para o harmado, pagam a pena. Sua própria dor mitigou sua falta de agir antes, mas você ainda não pode pagar o suficiente para testar os outros. ... 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 você vai atacar de verdade é que vocês atacam que ele vai ficar ele vai perder essa blindagem dele ai como é que tem esses outros pequenininhos aqui fica atrapalhando e aí ó perdeu a blindagem é hora de atacar e aí e aí e aí e aí e aí acertou ai ai caraca ele matou os pequenininhos mira no outro ali isso o ruim dessa mira aqui pelo menos no controle ela não ajuda tu tem que tirar a mira e botar de novo não sei no mouse e teclado se é assim também na verdade já joguei no mouse e teclado só que faz tempo e eu não lembro se bem que eu acho que outra na verdade a roupa mais adequada aqui tem que ir e aí tá brincou e nesse campo de batalha que seria o a roupa do xadrez né dar o dobro de dano e esse pequenininho demora um pouquinho para morrer e aí a gente tem que matar eles rápido para depois bater no chefão mesmo sei se vocês perceberam mas ele perdeu um dedo né quando a gente fez isso eu não tô lembrado muito bem mas eu acho que a gente vai ter que fazer isso nos cinco dedos caraca metralha o louco bicho errou ai ai que é o chefe difícil escapar dele é como dá para ver esse pequenininho demora um pouco mais que devia né para morrer é só isso pessoal atacou desvia ataca não peraí ele atacou você desvia e depois você ataca tipo é tipo isso e ela vem um chato ai ai no outro ali no outro oi 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 eu não cheguei eu não tô vendo ainda que ele mostra quantos dentes eu tenho mas eu acho que é bastante e eu posso apanhar muito ainda não hoje tá apertando mais um botão larga Agora é na língua As cabeças aí na língua Ai ai Ah, eu desviei, mano Que mentira Caraca, ainda tenho mais de 11 mil Então eu acho que eu posso apanhar aqui eternamente Até agora eu não perdi quase nada De dente Se não me engano já foi mais ou menos 66% do chefão Ou tudo já acabou Como assim, cara Pelo que eu lembro Esse chefão Esse chefão era mais difícil Mas tá bom Reclamar pra quê? Reclamar pra quê? Você Monstruosa Creatura Such Evil Will be Punished Por quem? Por que? Psicótica Sinhada Bitch Your madness Will be punished Now leave I'm expecting your replacement I 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 Então é isso pessoal No meio dos créditos eu vou dar Deu uma travada né Eu vou dar uma travada aqui Eu vou dar a explicação né Um breve resumo do jogo em geral Vou explicar tudo que possa ter ficado Em dúvidas Digamos assim Mas o que ainda não acabou mesmo né Esse aqui é o verdadeiro O país das maravilhas No começo do jogo ele diz Que o país das maravilhas Está corrompido Ou seja, está virando os países Os pesadelos Ao invés das maravilhas Aí estava daquele caos Que a gente viu no jogo Mas agora que a gente derrotou o vilão O país das maravilhas Eu estou me travando todinho Vocês perceberam né Está normal Nós não podemos ir à casa de novo Não há surpresa de verdade Só que um muito pouco Findam o caminho E a maioria deles Não reconhecem o caminho Quando eles fazem As delusões também Muitas morrem Surtres Só que o savinho Enquanto a endureza A dor Como uma medida de worth O esquecer da dor É conveniente Lembre-se Travadas Caraca mano O jogo travou mesmo Para com isso E o jogo travou É seguro Em memória Para agora Não sei se travou Travou Ou se era para acontecer Aquilo mesmo Porque a legenda Continua normal Só a imagem que parou Bom pessoal É isso Créditos aí né Vou deixar até o final Enquanto eu falo A explicação E Essa explicação Vai ser diferente Porque ainda vou ter que dar Uma boa lida No resumo Para poder depois Explicar Então vai ser no vídeo Diferente Só que no mesmo vídeo Vocês vão entender depois Pelo fato da explicação Do final ser bastante extensa O nerd colocou Um link do resumo Na descrição do vídeo E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto